Olá, para darmos continuidade ao último vídeo, eu vou mostrar para vocês, apenas como ideia e apresentação, antigos abridores de lata. Bem, vamos começando falando da lata. A lata para conservar alimentos é mais ou menos datada de 1772 como sendo uma invenção holandesa. Por outro lado, há quem diga que foi o próprio Napoleão Bonaparte quem mandou fabricarem as primeiras latas para conservarem alimentos de soldados. Isso é controverso, existem várias fontes, mas nós vamos chegar a cada ponto. Apesar da lata ter sido construída ainda no século XVIII, o abridor de latas só foi feito no século XIX, quase 50 anos depois do registro da lata. Ou seja, a patente dele, a primeira patente dele, ela pertencia ao senhor Ezra Warner, que é de 1858. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas eu vou deixar escrito o nome completo dele. E essa patente, de 5 de janeiro de 1858, era de uma peça enorme. Depois, foi criado uma outra patente para o abridor de latas, que nós conhecemos nesse canivete aqui, que ela entra na fresta, pega uma borda da lata, que eu infelizmente não consegui nenhuma, mas depois eu vou fazer, quando eu conseguir uma lata, eu vou fazer um vídeo com esse sistema de abridor aqui. Essa foi a segunda patente para latas que já vinham com esse sistema. E depois, foi o William Lyman que desenvolveu esse abridor de latas aqui, que morde a lata e roda, e ele vai abrindo a lata. Esse é o sistema do William Lyman que criou essa versão de abridor de latas. É muito interessante. Como abridores de latas, nós já tivemos esse modelo que pegava a lateral da lata para abrir. É bem, bem diferente. Vou mostrar um modelo francês que eu acho fantástico. Muita gente pensa que o Thumb Stumb é para abrir com uma mão só as lâminas modernas. Acontece que esse canivete dos anos 40, ele tinha isso para o abridor de latas. Qual a diferença? Esse aqui pega qualquer lata, qualquer superfície, mergulha-se aqui, bate com ele aqui, ele entra, e quando essa peça se apoiar, é só andar com ela para frente que vai abrir. Depois eu vou pegar uma lata para fazer esse mecanismo. Ele abre qualquer lata. Não tem nada que isso aqui não abra. Se bobear até o teto de um automóvel, ele consegue abrir. Nós temos também um modelo muito interessante que veio, não é esse, ele está aqui, que é traduzido como perna de cachorro. é um canivete Wenger que tem esse modelo patenteado. Ele entra e sai cortando a lata. Também vou fazer outro vídeo mostrando o trabalho dele. Mas, a Vitorinox patenteou esse mecanismo dela, que é exatamente o que nós vamos trabalhar hoje. hoje nós vamos mostrar a utilização da Vitorinox. Existem outros abridores, como no caso, o Wenger, que está aqui, que ainda serve de riscador. Mas, não é o nosso foco hoje. Eu vou fazer um vídeo sobre os abridores da Wenger, que realmente são um detalhe à parte. Uma vez que a Wenger é a rainha das patentes, basta ver esse abridor, a chave combo dela, comparada com a chave combo da Vitorinox. São totalmente diferentes. As ideias são parecidas, mas são diferentes. Vamos agora ao que todo mundo conhece com mais facilidade, que é o que a gente encontra no mercado. Esse sistema de abridor de latas. Esse canivete, eu o modifiquei. Essa parte aqui, ela mantém um fio de aproximadamente 45 graus, que é o ideal para você abrir qualquer ferramenta, qualquer coisa, é com ele. Está aqui, olha. Essa ponta é cortante tanto para frente como para trás, porque eu diminui essa parte aqui. Não aconselho ninguém a fazer isso. Eu vi isso num vídeo do Félix Inler que é uma das maiores sumidades em Vitorinox. Depois eu vou botar o link para o vídeo dele. Vou ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Agora eu vou mostrar como que esse canivete abre a lata. Ele abre a lata de forma diferente do que um abridor convencional que todo mundo tem em casa, como esse aqui. esse aqui vai encaixar e vai abrir para trás, porque a linha de corte dele está para trás e você faz esse movimento com a mão. Muitas pessoas hoje têm esse outro abridor estilo do Lyman que você aperta, fura e vai rodando e ele abre a lata certinho. É um corte limpo sem rebarbas. Mas e o da Vitorinox? Nós vamos ver agora. O da Vitorinox foi feito para ser utilizado cortando para frente. Ele prende aqui e corta para frente. Eu vou mostrar que ele serve para destros e para canhotos. Já fez o primeiro talho na lata. E ele vai abrindo a lata de forma tranquila. Não tem aquela velocidade astronômica. Há quem chegue na lata e vai correndo com ele direto. Eu não aconselho a fazer isso. Esse meu depois que eu cortei aqui ele também corta para trás. Como vocês podem ver ele corta para trás mas eu não gosto de fazer isso porque acaba danificando um pouco a lâmina. Vocês podem ver que eu já tenho um pequeno corte aqui. Eu vou esvaziar o líquido da lata e vou continuar o vídeo. Continuando. aqui já está totalmente aberto e ele pula às vezes é normal. Nada que o desmereça quanto ao trabalho dele. Esse é o mecanismo do Vitorinox. Bem vamos continuando aqui abrir a nossa lata. quando for retirar coloca a tampa e faça esse movimento para ver se tem algum lugar que ela está presa ainda. Se ela estiver presa você pode se machucar. Então você vem novamente aqui e aonde que ela está presa? Só numa partezinha. abrimos abrimos sabemos que é aqui que ela está presa. O objetivo é tirar tudo. Tirou-se. Novamente com essa peça sem usar a mão pronto. Está pronta para descartar. E esse é o abridor de latas da Vitorinox. É a última função que você tem nessa ferramenta como o que ele realmente foi projetado. Abridor de latas. Em breve teremos outras ferramentas para mostrar. Forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueça de sinalizar para todas as chamadas você ser avisado. Curta o vídeo e até o próximo. Muito obrigado e um forte abraço a todos os inscritos. tchau.